Estamos aqui no pomar da cactácea, estamos na época da apanha da fruta. A fruta tem uma técnica de se apanhar quando é para venda. Convém deixar um bocadinho do calo. Assim. Este bocadinho do calo manterá a fruta fresca durante mais tempo. Também convém apanhar a fruta neste estado de maturação não mais madura se usarmos um processo mecânico. Que é o meu caso. Esta fruta tendo este pezinho que se deixa poderá manter-se fresca durante cerca de um mês. Se for simplesmente puxada ela tem tendência a apodrecer muito mais rápido. E aí Obrigado.